Fala galera, meu nome é Ed, meu nome é Léo, e hoje a gente vai responder mais uma pergunta de um leitor, que é a seguinte Minha namorada perdeu o interesse em fazer sexo e só faz para agradar e depois de muita insistência Até pra falar no assunto ela não quer, o que que eu faço? Eita, é... Olha Ed, depois de convivir, casar com uma pessoa e morar com uma pessoa, eu falo que a minha impressão do que era o sexo E a importância do sexo no relacionamento, ela mudou, antigamente eu achava que sexo era tipo 70% Hoje eu acho que tipo não, mas não porque você não faz, mas porque você acaba criando outras necessidades, outros vínculos Só que neste caso, apesar da porcentagem ser pouca, ele pode parecer algo que vai acabar separando os dois Tem uma teoria que o sexo ele é o termômetro Nossa, você está velha com o que eu estou vendo Tem uma teoria que o sexo ele é o termômetro do relacionamento Então tipo assim, quando você não faz mais sexo nenhum, nenhum, sério Alguma coisa está acontecendo ali, entendeu? Porque é quando você deixa de ter um desejo físico pela pessoa O relacionamento é amizade, é convivência, é carinho, mas também é atração física Você pode ter amizade, convivência, carinho e não sentir atração física pela pessoa E aí que é onde o relacionamento começa a fuder Porque, putz, aí a mulher, como o cara assim, tem tesão pelo vizinho, pelo cara ter na rua, pelo cara do trabalho E aí pode gerar infidelidade, pode gerar algumas desavenças Então acho que assim, o sexo ele é um termômetro muito importante Você tem que manter uma vida sexual ativa e fora da rotina também Tem que ter o desejo Então, mas é, vamos deixar claro A sua vida sexual ativa tem que ser com um parceiro ou uma parceira Não tenha uma vida sexual ativa com um amante e deixe a sua parceira de lado Ou com um bode Cara, o que eu acho assim, nesse principal momento, principalmente na dúvida desse cara É, você tem que abrir uma linha de diálogo, cara Porque não tem o que você fazer Você não pode chegar, não é, você vai, sua mulher vai chegar em casa Você vai tacar uma rola pra fora, balançando E ela vai curtir aí Aí é conversa Acho que você tem que expor pra ela Falar, pô amor, o que que tá acontecendo? Como é que a gente pode fazer? Tô sentindo falta disso, né Tipo, e uma coisa importante Que eu andei pesquisando nos últimos dias Parte do tesão da mulher Ela é uma coisa muito mais complexa Tá ligada a alguns fatores Nesse caso, eu acho que pode ser algum fator externo E não simplesmente o físico que esteja atrapalhando De repente, algo que você fez que incomoda Que, sei lá, uma briga que vocês tiveram E que foi mal resolvida Isso vai acabando, vai acabar minando O relacionamento de vocês Porventura, isso vai refletir na cama, né E também pode ser a rotina, né A rotina é um problema também Vocês acabam entrando numa rotina que, meu Não quer transar mesmo Porque virou comodismo Ah, eu só transo de sábado Depois do almoço Ou na sexta, depois do trabalho Pô, uma ideia muito legal de você fazer Vamos reconstruir essa relação, cara Pega umas férias do lado da sua esposa Vai pra um lugar de boa Não faz aquelas viagens Tipo, ah, vou pra Europa Ficar correndo de país em país Pega uma parte de hotel Pega um hotel fazenda Pega um lugar pra buscar vocês dois Vocês vão poder ficar juntos Faz uma janta pra ela Vai com ela na praia Dá um rolezinho no lugar legal O que vocês vão ver é que vocês vão Voltar a namorar com ela Eu acho que o mais importante nesse momento É você trazer um pouco daquela relação Que vocês tinham no começo de namoro Onde você dava atenção Dava carinho Prestava muita atenção nas coisas dela Porque aí isso começa a se refletir em outros atos Reflete em paixão Em carinho Em atenção E por consequência Sua vida sexual acaba indo junto Se você não tem essa coisa sempre de tipo Nossa amor, gosto de você E tá trazendo Você acaba indo num downhill Vocês acabam virando dois amigos Que moram juntos E, mas assim Um conselho a curto prazo Antes de você planejar a viagem E tal Coisas que você pode fazer agora É... Pra sair desse comodismo Você preocupa se em dedicar Um certo tempo pra vocês dois Deixa tipo Redes sociais de lado Celular Novela Certo Façam coisas juntos Coisas que vocês Estipulem esses hobbies E dedique um tempo semanal Pra fazer isso Porque isso Ele pode influenciar Na volta do tesão Nela pra você É, voltar a namorar Voltar a tesão de namoro No pior dos casos, velho É... Procure um terapeuta Não tem vergonha nenhuma, cara Tem muito terapeuta Que você se... Estravou Completamente Tem muito terapeuta sexual Tem muito terapeuta de casais Que eles são especialistas Exatamente nisso E, meu E conversar com casais E abrir entre vocês dois E, às vezes, cara Numa terapia dessa Um, dois meses de consulta O relacionamento Dá uma... Muda completamente Vocês se abrem mais Conversem mais E é isso, cara Acho que É... Acho que tem bastante coisa Pra... Vai só pra você Botar a mão na massa Depois responde pra gente Se deu certo Que a gente quer saber E esse foi o vídeo da semana Se você gostou desse vídeo Você Curte o vídeo E se inscreve no canal E deixa um comentário também Tem alguma pergunta Quer trocar uma ideia com a gente Deixa aqui embaixo Que a gente gosta de saber Valeu Um abraço Valeu E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal